Manto Tupinambá, Brasil celebra a volta da relíquia sagrada indígena que foi levada daqui a mais de 400 anos. Reinaugurado no Rio de Janeiro, o Armazém da Utopia, o espaço cultural que fica em um porto aberto, vai apoiar e atender artistas do mundo todo. Mais investimentos em cultura, Edital vai contemplar 811 rádios comunitárias. E veja também, Cuidado Integral a Gestantes e Bebês, lançado um novo programa que reestrutura a rede Cegonha no país. A meta é reduzir a mortalidade materna em 25%. Sexta-feira, 13 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. A gente abre o jornal de hoje falando de cultura e tradição. O Manto Tupinambá está oficialmente de volta ao Brasil. Essa relíquia de 400 anos foi levada daqui para a Dinamarca no século XVII. O presidente Lula e a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, participaram da cerimônia de devolução desse artefato indígena. Considerado sagrado na cultura ancestral, o manto deve ficar exposto temporariamente no Museu Nacional do Rio de Janeiro e depois segue para a Bahia, onde ficam as terras Tupinambá. Doado para a Dinamarca como um presente real, o manto Tupinambá é símbolo da identidade e memória da etnia indígena, que vivia na parte costeira do Brasil em 1500. O artefato religioso tem cerca de 400 anos e estava fora do país desde o século XVII. Do ponto de vista dos Tupinambás, ele é um ancião, ele é um ser vivo que traz energia, que une essa etnia, que une essas pessoas no reconhecimento das suas origens e da força do seu povo. O retorno da relíquia foi negociado pelo embaixador do Brasil na Dinamarca, que levou cartas do povo Tupinambá para diretores do Museu Nacional de Copenhagen, na Dinamarca. Fiquei impressionado com a beleza dos artefatos que lá estão, das pinturas, mas sobretudo com o manto Tupinambá, que realmente chama a atenção, pela sua beleza, sua importância cultural e sabíamos religiosa também para o povo Tupinambá. E naquele momento, naquela minha visita ao museu, eu decidi que tentaria trazer esse manto de volta ao Brasil. Então, entrei em contato com o diretor do Museu Nacional do Rio, o doutor Alexander Kellner, e começamos a trabalhar nessa ideia. O manto está guardado no Museu Nacional, sob condições especiais de conservação, para que as futuras gerações possam também conhecer esta relíquia indígena. O presidente Lula participou do evento e ressaltou as políticas de governo que vem realizando para os povos indígenas. O retorno do manto sagrado Tupinambá, até então, parte do acervo do Museu Nacional da Dinamarca, é um marco e o começo de uma nova história de conquista dos povos indígenas. Trata-se do primeiro item indígena de simbolismo espiritual, a voltar ao país depois de tantos anos ausentes. E um dos mais importantes espaços culturais do Rio de Janeiro, o Armazém Utopia foi reinaugurado nessa quinta-feira pelo presidente Lula. A recuperação do complexo, que fica na zona portuária, vai revitalizar a região e movimentar a cena artística da cidade. O espaço, composto por dois armazéns construídos no início do século passado, é o maior equipamento cultural multiuso do Rio de Janeiro. O Armazém Utopia tem 5 mil metros quadrados e poderá receber espetáculos, feiras, convenções e eventos corporativos, além de cursos e outras atividades ligadas ao setor cultural. O valor da cultura e do investimento em cultura é inestimável para um país que se quer nação, um país que quer se colocar como voltou a se colocar no concerto das nações de forma altiva e ativa, sobretudo um país como esse, que tem uma das maiores diversidades culturais do mundo e tem na criatividade da nossa gente uma das suas maiores potências de transformação. A recuperação do Armazém Utopia custou 36 milhões de reais. O BNDES contribuiu com cerca de um terço desse valor, o equivalente a 12 milhões de reais. Recurso que foi utilizado nas obras de restauro e conservação, na aquisição de mobiliário e equipamentos cênicos e no tratamento e digitalização do acervo. O BNDES é o maior apoiador de reconstrução de patrimônio histórico no Brasil. Estamos dedicando toda a nossa agenda de cultura. Muita gente pergunta por que patrimônio histórico, na verdade, das estatais. A nossa opção foi se dedicar ao patrimônio histórico que pouca gente cumpre esse papel. A expectativa é que o espaço receba cerca de 150 mil pessoas por ano, quase três vezes o número de espectadores que visitavam o local anteriormente. O presidente Lula destacou a importância do investimento em cultura para a geração de emprego e renda no país. Se a gente continuar acreditando que é importante, do jeito que o Márcio falou de que investe um real e vota sete, eu acho que se o sistema financeiro brasileiro soubesse disso, ele baixava o juro para não receber a dívida e aplicava em cultura, porque votaria muito rapidamente. Não custa nada a gente acreditar. Não custa nada a gente batalhar. Não custa nada a gente dizer que a única coisa impossível é Deus pecar. O resto nós somos capazes de construir. Viva a cultura, viva o armazém da etopia e viva os artistas brasileiros. E hoje o presidente Lula segue no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, em Itaboraí, ele visita as ruínas do convento São Boaventura, onde existiu, no século XVIII, a antiga vila de Santo Antônio de Sá. O local serviu de habitação para frades franciscanos, além de oferecer cuidados médicos à população. Logo depois, o presidente inaugura também em Itaboraí o Complexo de Energia Boaventura, Esse polo industrial é composto pela maior unidade de processamento de gás natural do país e receberá gás do pré-sal da Bacia de Santos. O governo federal lançou uma nova estratégia para reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. O investimento é de mais de 4 bilhões e meio de reais. A iniciativa reestrutura a antiga rede Cegonha para enfrentar os desafios da assistência às grávidas. A rede Aline de Cuidado Integral a Gestantes e Bebê foi lançada na cidade de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. A meta é promover um modelo de cuidado humanizado e integral para a saúde da gestante, parturiente, puépera e da criança, observando as desigualdades étnico-raciais e regionais. Reduzir a mortalidade materna e infantil é o nosso objetivo central. Garantir atenção humanizada e de qualidade à gestante, à parturiente, à puépera e ao recém-nascido. Vamos ampliar o acesso aos serviços de saúde, incluindo também planejamento familiar e métodos contraceptivos, como já está na rede Cegonha. Na primeira etapa de implementação da rede Aline, serão investidos 4 bilhões e 850 milhões de reais para beneficiar 30 milhões de mulheres. O programa recebeu o nome em homenagem à Aline da Silva Pimentel Teixeira, uma mulher negra que faleceu em 2002, aos seis meses de gestação, devido à negligência no atendimento médico. Um dos objetivos é acabar com a peregrinação de grávidas, como foi o caso da Aline, e garantir vagas de atendimento e deslocamento das gestantes, principalmente entre aquelas que estão num grupo de vulnerabilidade social. Entre as inovações está a criação de um plano integrado entre a maternidade e a saúde da família, que inclui qualificação das equipes de saúde da família, a principal porta de entrada do SUS. E, pela primeira vez, o complexo regulatório do SUS será ampliado com a adição de uma equipe especializada em obstetrícia. Além disso, o Ministério da Saúde vai triplicar o repasse para estados e municípios realizarem exames pré-natal. De R$ 55,00 para R$ 144,00 por gestante. O pré-natal passará a ter testes rápidos para HTLV, hepatite B e hepatite C. A Rede de Bancos de Leite do Brasil terá um sistema para aumentar a disponibilização de leite materno nas unidades natais. Está previsto, ainda em 2024, o lançamento de uma versão eletrônica da cadeneta da gestante por meio do aplicativo Meu SUS Digital. A ferramenta pretende evitar a ida das gestantes às maternidades ou unidades básicas de saúde, as UBSs, sem necessidade. O novo programa inclui equipes especializadas em atendimento materno e infantil disponíveis 24 horas por meio do SAMU 192. Segundo o governo federal, a meta é reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. Entre as mães pretas, principais vítimas, o objetivo é diminuir as mortes em 50% também até 2027. Muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de saber o que a mulher sofre da gravidez até o parto. O risco que elas correm. E nós queremos criar um programa para que a mulher seja atendida com decência, para que a mulher faça todos os exames necessários, para que a mulher possa fazer todas as fotografias que ela quiser fazer do útero para ver como é que está a criança, para que a gente possa fazer com que a mulher chegue saudável para o médico e saia de lá, além de saudável, com uma criança muito bonita no seu colo. Antes do lançamento da Rede Aline, o presidente Lula e a ministra da Saúde inauguraram, em Belfar Roxo, no Rio de Janeiro, o Hospital Infantil Milene Isabelle Cristóvão. O local conta com 5 enfermarias, com 21 leitos, 6 consultórios, UTI com 4 leitos, 3 salas vermelhas e enfermaria de isolamento. Também terá 2 centros cirúrgicos, sala de medicação, de sutura e de coleta de sangue, além de farmácia e laboratório. O hospital vai beneficiar as mulheres da região, como é o caso desta grávida de 7 meses. Muito importante, porque aqui é muito longe as coisas, para atendimento, exame, essas coisas. É que precisa muito. Tração, exame de sangue, vários cardio, vários exames. Olha aí que bom, você viu na reportagem esse município de Belfar Roxo, que ganhou um hospital infantil completo. Então, vamos aproveitar essa notícia para ver outras ações do governo federal nesta cidade do estado do Rio de Janeiro, com os dados da plataforma Comunica BR. Vamos ver então Belfar Roxo, ela fica ali na região metropolitana do Rio de Janeiro, tem uma população de mais de 518 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE 2022. Vamos ver algumas ações federais por lá. Em saúde, o município conta com 62 profissionais do Mais Médicos. 41 deles foram contratados a partir do ano passado, depois do relançamento do programa. Já na área de proteção social, a gente vê que o Bolsa Família atende 77 mil e 800 famílias na cidade. E um total de 29 mil e 400 famílias recebem o auxílio gás em Belfar Roxo. Se você quer descobrir mais ações que o governo federal leva até Belfar Roxo ou qualquer outro município brasileiro, é simples, basta acessar gov.br barra Comunica BR. Veja a seguir, Cultura Viva, lançado edital que vai contemplar 811 rádios comunitárias. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e olha, o presidente Lula participa este mês da Cúpula do Futuro, que será realizada em Nova Iorque, antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que vai ser aí de 20 a 23 de setembro. Essa cúpula vai reunir chefes de Estado e governo dos 193 Estados-membros da ONU e tem o objetivo de adotar acordos que aumentem a cooperação para enfrentar desafios críticos e estabelecer um novo consenso internacional para preservar o futuro. Pelas redes sociais, o presidente falou sobre a expectativa para esse encontro. Meus amigos e minhas amigas, dentro de poucos dias nos encontraremos em Nova Iorque na Cúpula do Futuro. Agradeço ao chanceler Olavo Schultz e ao presidente Nogolo Mumba por terem nos conduzido ao longo desse caminho com a Alemanha e a Namíbia como facilitadores do Pacto para o Futuro. Desde a Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo rendeu muitos frutos. É impossível explicar o que se passou nas últimas oito décadas sem aludir ao papel da ONU e das instituições de bradiudos. Ou sem recorrer a conceitos como descolonização, desarmamento, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. No entanto, assim como acontece com qualquer criança que cresce e amadurece, as roupas que vestimos em 1945 já não nos cabem mais. Há mais de 20 anos temos falado sobre a reforma da governança global. Estamos correndo em círculos. Chegou a hora de agir. O Brasil está dando novo impulso à reforma da governança global na sua presidência do G20. Mas esse debate também precisa ser travado na ONU, o fórum mais inclusivo de todos. Gostaríamos que todos fossem a cúpula do futuro com a ambição de promover reformas efetivas. O Conselho de Segurança precisa ampliar sua composição nas duas categorias de membros permanentes e não permanentes. O cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável requer que o Banco Mundial e o FMI atendam melhor as necessidades do sul global. Isso só ocorrerá se os países em desenvolvimento tiverem maior espaço nesses organismos. O enfrentamento da mudança do clima demanda órgãos com autoridade para promover a implementação dos compromissos assumidos. A aliança global contra a fome, que lançaremos no G20, estará aberta a todos os países da ONU. Ela nasce da vontade política e do espírito de solidariedade de enfrentar essa chaga que ainda assombra a humanidade. Precisamos legar para gerações futuras um sistema multilateral renovado, legítimo e fiscais. Muito obrigado e boa sorte. Um evento realizado na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, reuniu ministros da Agricultura e Pecuária dos membros do G20, de países da América do Sul e de organizações internacionais, para discutir formas de produzir mais alimentos sem degradar o meio ambiente. Nossa repórter Graciele Bittencourt acompanhou o encontro e traz os detalhes. Terceiro maior produtor de alimentos do mundo, o Brasil bateu recorde de exportações no último ano. Foram mais de 160 bilhões de dólares em transações comerciais. À frente da presidência do G20, o Brasil quer mostrar ao mundo que é possível produzir grandes quantidades de alimentos, preservando sua biodiversidade. É na Chapada dos Guimarães, um santuário ecológico localizado no estado do Mato Grosso, que o governo federal e empresários estão recebendo mais de 50 delegações de países membros e de organismos internacionais para a reunião do Grupo de Trabalho de Agricultura do G20. O Brasil, por exemplo, por determinação do presidente Lula, não vai mais seguir o modelo que nos trouxeram até aqui. Que foi muito importante para esta sustentabilidade alimentar. Mas que não é que vai garantir o futuro. Não precisamos mais avançar sobre as florestas e os cerrados para continuarmos intensificando a produção de alimentos. Uma das propostas apresentadas pelo Brasil para ampliar a produção sem aumentar o desmatamento é um programa que recupera áreas degradadas e transforma em terras cultiváveis. A Embrapa já identificou 40 milhões de hectares que podem ser recuperados. Com isso, o Brasil pode dobrar sua produção em 10 anos. Até 2050, seremos aproximadamente 10 bilhões de pessoas no mundo. E é necessário aumentar a produção de alimentos no mundo. É esperado que isso tenha que aumentar em 70% e que 50% venha do Brasil. E para isso, a gente precisa... Esse Programa Nacional de Convenção de Áreas Degradadas É um programa que permite a gente aumentar essa produção, essa produtividade, sem expansão de área. Aproveitando as áreas que estão degradadas hoje. Então, isso permite a gente mostrar como a gente pode produzir e conservar ao mesmo tempo e preservar. Outra prioridade do Brasil durante a presidência do G20 é o combate à fome e à pobreza. O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, falou sobre a preocupação com a segurança alimentar no planeta e ressaltou a importância da Aliança Global de Combate à Fome proposta pelo Brasil. Eu gostaria de dizer que o Brasil está no centro da discussão do G20 e está numa posição privilegiada para promover esses esforços. Vocês estão na linha de frente da luta contra a pobreza. Vocês são elementos chaves, personagens chaves nessa luta e para liderar as outras partes do mundo. E garantir a segurança alimentar no mundo passa também pelo fortalecimento da agricultura familiar. Esse ano marcou a primeira ocasião em que as delegações de todos os países do G20 se reuniram para dialogar sobre as políticas públicas específicas para a agricultura familiar. Os camponeses, povos indígenas, povos da floresta, comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais, pequenos pecuaristas, trabalhadores agrícolas, agricultores de pequena e média escala, inclusive mulheres e jovens, formam parte do vasto universo de agricultura familiar. A produção de grãos do último levantamento da safra 2023-2024 deve ultrapassar 298 milhões de toneladas. De acordo com a Conab, será a segunda maior safra a ser colhida na série histórica. O valor estimado da produção de grãos representa uma queda de cerca de 21 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Segundo a Conab, a redução se deve principalmente à irregularidade nas chuvas. Esse declínio, como conhecemos, foi ocasionado pela irregularidade no regime de chuvas, advindo das mudanças climáticas, que afeta principalmente a soja e o milho nas regiões Centro-Oeste, Mato Piba, São Paulo e Paraná. Apesar disso, a soja se destaca como a segunda maior safra já registrada no país, com uma produção estimada de 147,38 milhões de toneladas, uma redução de 4,7 ou 7,23 milhões de toneladas em comparação à safra passada. Outro destaque vai para o nosso arroz e feijão, que registraram acréscimos de 5,5% e 7% na produção estimada, se compararmos com o ciclo 2022-2023. De acordo com a Conab, a área semeada na safra 2023-2024 está estimada em 79 milhões de hectares, um aumento de 1,6% em relação à safra anterior. E a blitz da telefonia móvel chegou a Maceió, capital de Alagoas. A iniciativa do Ministério das Comunicações avalia a qualidade dos serviços de telefonia e internet. Esta blitz já passou por outras cidades e os locais são escolhidos de acordo com o número de reclamações feitas pelos usuários. Estamos aqui fazendo já a 17ª capital do Brasil, de todas as capitais que nós vamos fazer até o final desse ano de 2024. Então a blitz da telefonia móvel avalia a qualidade do serviço de telefonia celular, tanto a cobertura, para ver as áreas da cidade que estão cobertas ou não, que tem sinal disponível para a população, como também a velocidade de conexão, que é o que a gente chama de qualidade do serviço. E foi lançado um edital de apoio cultural a rádios comunitárias, num valor aí de 2 milhões de reais. De São Paulo, Dimas Soldi, tem as informações pra gente? Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. São 2 milhões de reais para contemplar até 811 rádios comunitárias, um valor médio de 2.500 reais para cada uma, Como contrapartida, essas rádios deverão divulgar ações do Ministério da Cultura. Serão ao menos 10 inserções com 60 segundos cada. E as informações serão fornecidas pelo próprio Ministério. As inscrições vão do dia 16 de setembro, próxima segunda-feira, até o dia 7 de outubro, e devem ser feitas pelo site Mapa da Cultura. Inclusive, todas as informações sobre a inscrição e o edital já estão publicados nesse site. Esse projeto faz parte da Política Nacional de Cultura Viva do Ministério da Cultura e tem o objetivo de promover e divulgar a produção cultural de comunidades. Vanessa. Ok, Dimas, obrigada pelas informações, bom trabalho para você em São Paulo. Veja a seguir, Brasil lidera a lista entre os países da América do Sul com mais estruturas reconhecidas como patrimônio da humanidade. A gente volta já já. Estamos de volta e olha os empregos formais no setor privado, geraram mais de 44 milhões de vagas em 2023. Os números são da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A RAIS é um registro anual que detalha o mercado de trabalho formal no Brasil. Desde 2019, a pesquisa do Ministério do Trabalho se baseia nos dados oferecidos pelo E-Social. O estudo calcula o movimento de empregos e empregados em todas as regiões do país e é um instrumento essencial para orientar a formulação de políticas públicas. A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, se refere apenas ao setor privado. E os números revelam que o estoque de empregos formais totalizou 44,4 milhões em 31 de dezembro do ano passado. Um aumento de 3,5% em relação a 2022. Ou seja, mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros passaram a ter carteira assinada em 2023. E esse número continuou crescendo. O ano gera um volume de postos de trabalho de cerca de 1 milhão e meio, que a gente já gerou só no primeiro semestre deste ano. Mas ele já vinha dos influxos positivos da retomada de crescimento da economia pelas atividades produtivas que foram incentivadas pelo governo. A maior concentração de empregos formais permaneceu na região sudeste, seguida pela região sul e nordeste. Mas as regiões norte, nordeste e centro-oeste registraram o maior crescimento percentual. A remuneração média no setor privado em 2023 foi maior que 3.500 reais. A indústria pagou a maior média salarial, seguida pelo setor de serviços. Segundo a RAIS, todos os principais setores econômicos apresentaram crescimento no ano passado. A construção civil liderou, com um aumento de 6,8%, seguida pelo setor de serviços e pelo setor de comércios, que cresceu 2,1%. As indústrias extrativas também se destacaram com um aumento de 5,7%. Para o Ministério do Trabalho e Emprego, os programas Desenrola Brasil e PAC ajudaram a alavancar as contratações no ano passado. Teve todo um programa que ajudou as pessoas a resolverem seus problemas de endividamento decorrentes do período anterior e praticamente na metade do ano o governo já anunciava o programa de aceleração do crescimento, com ações que geraram crescimento, como vocês estão vendo, nas áreas de indústria e comércio, pouquinho, mas já apontava elementos positivos, que a gente está vendo se concretizarem mais em 2024. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço completou 58 anos. Além de servir como um amparo ao trabalhador formal, o FGTS também é usado para o desenvolvimento do país, em áreas como habitação, saneamento e apoio nos momentos de calamidade. Nos 58 anos de existência do FGTS, 10 milhões de famílias compraram a casa própria com recursos do fundo. Gente como a Patrícia, que durante a gravidez da primeira filha decidiu investir na compra de um imóvel. Um sonho que se tornou possível com o auxílio do FGTS. Se não fosse o saldo, eu não conseguiria comprar, na ocasião, o meu primeiro imóvel e a minha filha não teria nascido na casinha dela própria, que era a meta. A Caixa Econômica Federal é o agente operador e financeiro do FGTS. Mais de 10 milhões de brasileiros já tiveram acesso à casa própria, saneamento básico, mobilidade urbana e tantas e tantas outras ações feitas a partir dos recursos do FGTS. Esse fundo representa muito para todos nós, é muito bem gerido. Atualmente, o FGTS conta com 233 milhões de contas vinculadas. Em 2023, o fundo registrou o lucro recorde de 23 bilhões de reais. Desse total, 15 bilhões foram distribuídos entre as contas dos trabalhadores. Ao todo, 142 bilhões de reais saíram do FGTS para as contas dos trabalhadores. O FGTS funciona como uma espécie de poupança para o trabalhador com carteira assinada. Ele pode sacar os recursos na compra da casa própria, na aposentadoria, na demissão sem justa causa ou por uma doença grave, por exemplo. Mas o fundo vai além e também financia obras de infraestrutura, mobilidade urbana e saneamento básico. O FGTS tem um papel estratégico para o Brasil. Não somente para os trabalhadores, trabalhadoras, correntistas do fundo, mas para a indústria, a indústria da construção, seja habitacional, seja infraestrutura, para dar garantia de que ele continuará sendo vigoroso para estimular crescimento e, como disse o Carlos, gerar novos empregos. E quando um desastre natural acontece, como as enchentes que afetaram este ano o Rio Grande do Sul, o trabalhador pode contar com um saque calamidade do FGTS, no valor de até 6.220 reais. No momento de mais dor, de mais necessidade dos trabalhadores brasileiros, o FGTS esteve presente. Então, em três meses, de maio até agosto, a gente fez mais de 2 milhões de atendimentos para cuidar dessas pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade, para que a gente cumprisse o nosso propósito e atendesse no menor espaço de tempo possível os anseios daquela população. Ainda sobre o FGTS, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o governo pretende encaminhar, ainda neste ano, uma proposta ao Congresso Nacional para encerrar a modalidade do saque aniversário do FGTS e a criação de uma espécie de empréstimo consignado para os trabalhadores a partir da plataforma digital do FGTS. O governo federal deu mais um passo para aproximar a sociedade do processo de construção das políticas públicas. Foi lançada, nesta quinta-feira, uma plataforma para reunir movimentos sociais que atuam na área de saúde. O MAP Move Saúde é uma ferramenta digital desenvolvida para permitir que movimentos sociais, entidades populares e organizações da sociedade civil compartilhem suas histórias, demandas e identidades relacionadas à saúde. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Saúde com o Conselho Nacional de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, que buscam tornar o sistema único de saúde mais participativo. Esse projeto, o Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais, ele é oportuno, necessário e nós precisamos sair daqui, empenhar nossa energia em divulgá-lo, estimular as entidades todas que se registrem, se cadastrem, porque ele pode ser sim uma ferramenta importante que vai se somar a esse esforço nacional de participação social. Este mapa colaborativo, ele precisa e será, cada vez mais, um mapa colaborativo vivo, em movimento, para poder dialogar, inclusive, com os movimentos e com os espaços de controle social, para a gente fortalecer cada vez mais o SUS e a democracia desse país. O mapa pode ser acessado em qualquer dispositivo, seja tablet, computador ou smartphone. E o mapeamento inclui todos os municípios e qualquer pessoa de qualquer local do Brasil pode acessar e contribuir. A plataforma utiliza o mesmo software da Wikipédia. Assim, cada movimento social tem espaço para fazer o próprio cadastro e inserir histórias, demandas, fotos e contatos. A Eliana faz parte de uma entidade que atua na proteção de mulheres lésbicas e bissexuais negras de forma geral, inclusive, na luta por políticas de saúde e já se cadastrou no Mapimove Saúde. Ela destaca a importância dos movimentos se encontrarem nesse ambiente e articularem juntos. Aonde que nós estamos, fazendo o quê? Como estamos fazendo? Essa troca de informações é importantíssima, dos vários segmentos, né? Por exemplo, a nossa rede é uma rede de lésbicas e bissexuais negras. Mas onde estão as outras, né? As outras lésbicas e bissexuais negras? Aonde estão as não negras? Aonde estão as indígenas? Aonde estão as ciganas? Você está entendendo? Aonde estamos, quem está trabalhando com esse assunto? Quem está nessa identidade, nesse segmento dentro da educação, dentro da saúde? Quais são os avanços? Quais são os avanços dos direitos humanos? Da questão da segurança? Nós estamos em todos os lugares, né? Essa interseccionalidade é importantíssima. O poder público tem que estar aberto para essa questão da participação da sociedade. Ele sozinho, o governo sozinho, o poder público sozinho não dá conta. E aquela velha lógica da tecnocracia, nós sabemos, nós fazemos e depois meio que representamos a sociedade. Isso é coisa do passado. Há muito isso já foi descartado. Nós devemos fazer isso e é melhor fazer juntos. Tem que ouvir as pessoas que o povo sabe onde estão as suas necessidades, as suas vontades, as suas dores, os seus desejos, as suas vontades, as suas esperanças. Hoje, vocês estão escrevendo mais um capítulo importante na história da participação social do nosso país. A ministra das Mulheres visitou a Casa da Mulher Brasileira em Teresina, no Piauí, para promover a mobilização nacional pelo feminicídio zero. Cida Gonçalves também participou de uma audiência sobre esse tema na Assembleia Legislativa do Estado e falou da atuação dos centros de atendimento, que já receberam mais de 7 mil vítimas de violência desde março. São muitas mulheres já atendidas, em um mês, 60 crianças, né, na brinquedo creche. Então, você vai vendo que os resultados, eles são efetivos, principalmente quando todos os serviços estão no mesmo espaço. Você vai otimizar o tempo da mulher, você otimiza a capacidade dela de contar a mesma história, ela diminui esse poder e a tranquilidade de que os filhos podem ficar num espaço agradável, bem, né, faz com que ela, de fato, tenha o máximo de confiança. Olha, saiu a lista dos patrimônios da humanidade da Unesco São 24 lugares em todo o território brasileiro que se destacam como patrimônio mundial e reforçam o potencial do país como destino turístico sustentável. As cidades históricas, parques nacionais e outros sítios reconhecidos atraem milhões de visitantes todos os anos. E o movimento no turismo contribui para o desenvolvimento local, geração de emprego e renda e investimentos em infraestrutura. A Unesco está sempre atualizando a lista de patrimônios e incorporou novos lugares que atendem aos critérios rigorosos de seleção. E os lençóis maranhenses acabaram de entrar nessa lista. A área localizada ao noroeste do estado do Maranhão ganhou o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Só neste ano já foram adicionados 24 novos locais, o que elevou para 1.223 o total de patrimônios mundiais espalhados por 168 países. É isso e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação mostrando todos os sonhos do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você cidadão. Uma ótima sexta-feira, vamos ficar aqui com a imagem dos indígenas. Até a próxima, bom fim de semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri